Fala, galera! Ascarrenta na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Sunseya Lendas da Justiça. E estamos aqui no servidor chinês para apresentar um novo personagem que chegou de Next Dimension. E é um maluco brabo demais. É o Contador da Morte, cujo nome é desconhecido, galera. Sim, é um personagem que o nome é totalmente desconhecido. Se perdeu entre as eras, né? Tá aqui chamado de Contador da Morte, que é, na verdade, o cavaleiro de câncer de Next Dimension. O cavaleiro de ouro de câncer de Next Dimension. O cara mais dura um pouquinho diferenciada, né? Vocês podem ver esse comparado aqui, né? Se a gente for comparar com a armadura aqui do Máscara da Morte, né? Eu, sinceramente, prefiro muito mais a armadura do Máscara da Morte, né? Eu acho muito mais bonita essa armadura aqui. Mas a armadura aqui do câncer de Next Dimension, galera. E chegou o terceiro personagem, né? Já tem aqui o Suikyo de Taça, o décimo terceiro cavaleiro de ouro. E também agora aqui o Contador da Morte, beleza? Vamos estar falando todas as habilidades desse novo personagem. Só pra vocês ficarem cientes, chegou um novo item pra gente poder estar girando o banner desse personagem. Então, já digo logo pra vocês, não adianta guardar os recursos que nós temos atualmente no global para esse personagem, tá? Então, vem comigo. Já deixa aí o likezão, né, cara? Dá essa moral. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Eu trago muito vídeo de câncer. Todas as novidades vão estar aqui no canal. Então se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui. E lembrando sempre do parceiro do canal, caso você faça suas recargas dentro do game e ainda não utiliza petóide, você está perdendo 25% de bônus toda vez que você recarrega aí dentro do jogo, né, cara? Pô, isso é muita coisa. Vamos dizer que você carregou 100 reais aí por ser divino. Galera, você poderia ter ganho 25 de bônus na carteira AppCoin's Wallet. Como é que você faz? Só baixar o game pela petóide. Vem aqui na AppCoin's Wallet, beleza? Que é a carteira que você vai botar aqui na engrenagenzinha. Código promocional SkyLendas. Vai te dar o código aí. E esse código vai te gerar o bônus completo de 25%, beleza? Em todas as suas recargas. Fora que quanto mais você recarrega, mais aumenta o seu nível e mais você ganha, beleza? Vamos seguindo aqui para o game, galera. Maravilhoso esse Máscara da Morte aqui, rapaz. O bicho tá brabo, filho. Tá brabo. Olha esse cara aqui, rapaz. Muito louco, muito louco. Vou mostrar a imagem dele aqui, ó. Tem cara de maluco mesmo. Ele é bem doido, sim. Ele meio que não tem preferência para quem é cavaleiro. O negócio dele é fazer o trabalho dele, rapaz. Levar os caras para a morte lá, né? Enfim, galera. Vamos falar sobre a habilidade, né? Eu já traduzi aqui que tá a armadura dele. Vamos partir aqui para a tradução, beleza? Vamos lá. Começando aqui. Com a última habilidade. Ele sempre começa de trás para frente. Bomba Taumin. Min ativa após a morte. Então já começa por aí. Ele tem que morrer para poder ativar. Distorce, né? Transforma-se em uma bola. Ejeta cinco vezes e ataca aleatoriamente qualquer inimigo no campo. Use esse aqui, né? Tá o Min para sentar no inimigo para derrubá-lo. Ao atingir o inimigo, causará dano igual a 250% do ataque. Pode derrubar o alvo. Cinco segundos. Disto é imune a todos os efeitos de controle e derrupção ao liberar Taumin Bomb. Aí temos o level 2 aqui embaixo, né? O inimigo atingido recebe o efeito de Sil por cinco segundos. Durante o período de Sil, segredos não podem ser liberados. Oh, olha que maneiro. Cinco segundos, cara. Sem poder dar o especialzão. Bacana. E o level 3, o Banco de Dano aumenta para 280. Bem bacana, cara. Interessante essa habilidade aqui. Vamos lá para a terceira habilidade dele, né? Habilidade Acionar. Punho de Beleza Octógono de Caranguejo. Eita, caramba. A galera inventa demais. Vamos lá. É o punho de Lin Shuan, né? Que entra no rosto e pode socar sem nenhum ângulo morto. Sempre que esse cara é atacado, ele pode imediatamente usar o Krab Ginger para contra-atacar esse alvo. Então, vamos lá, galera, para a gente entender. Sempre que ele for atacado, sempre... Olha só que doideira, cara. Ele pode imediatamente usar essa habilidade, né? Krab Ginger, para contra-atacar este alvo, causando dano igual a 150% do poder de ataque. E repelindo o alvo por 0,5 segundos. Esse efeito é ativado mais uma vez a cada 4,5 segundos. Então, não é sempre, né? Enfim. Este efeito é ativado até uma vez a cada 4 segundos. Depois, este efeito é ativado uma vez a cada 3,5 segundos. Uma habilidade bacana. Lembrando, galera, que eu não falei, né? Mas está aqui, ó. Ele é um personagem de cavaleiro de habilidade e também aqui um cavaleiro bem mais fácil da gente estar upando, galera. Ele é um cavaleiro aqui, ó, do signo de água, está vendo? Então, já deu aquela facilitada. A gente estava numa pegada muito forte em cavaleiros de darkzão, cavaleiro light. Estava uma pegada muito puxada nisso aí. Estava muito caro. E agora eles trouxeram um personagem bom aí para a gente, tá? Com aí o signo de água. Vai ser importante pra caramba, tá? Vamos lá para a próxima habilidade dele. O movimento característico de câncer causando... É 11, né? Deve ser 110% de dano de poder de ataque a todos os inimigos, extraindo... Presta atenção que é muito importante. Extraindo 10% do cosmo atual de cada alvo até 500 por semana. Não é por semana, né, cara? Isso aqui é brincadeira, né? Só semana, só 500, né? Próxima semana agora, mais 500. Não, não é, rapaz, não é. Deve ser aqui por um período, né? Não explicou, não especificou, né? Ficou meio esquisito, mas... Ele extrai, galera, deve ser por ataque, tá? Até 500 de cosmo. Isso é bacana, porque ele não só diminui, nem retarda, nem tira. Ele pega pra ele o que o inimigo tem, né? Isso é bem bacana. O dano causado é aumentado pra 130% do poder de ataque. Depois a gente vai extrair, galera, 20% do cosmo atual de cada alvo. Até o máximo de mil cosmos. E ao atingir o inimigo, haverá um efeito de interrupção. Olha que bacana. Muito bacana, tá? E aqui, a técnica secreta dele, né? Caixão de silêncio, rapaz. Vamos lá. O lendário caixão deixado pela era da mitologia. Os inimigos sugados não terão como escapar. Quando o distor, né? Falamos de um nome de distor, né? Deve ser... É o contador da morte, né? Usa o caixão do silêncio, ele fica imune a todos os danos. E o inimigo com o maior dano acumulado é sugado para dentro do caixão. E o inimigo ficará trancado no caixão do silêncio por 8 segundos. Depois de liberar novamente para sugar... Depois de liberar, né? Ai, eu não sei lá o quê. Novamente. Para sugar um novo alvo para dentro do caixão, o alvo original será liberado e o inimigo sugado será considerado movido para o campo de batalha, tá? Se o lançador for morto ou o alvo for o último personagem do inimigo, será imediatamente exiliado. Deve ser morto, né, cara? Inimigos sugados para dentro do caixão recebem 5% do seu saldo de máxima por segundo. Recebem, né? Não entendi. Limite do poder de ataque. Vamos lá. Nível 3. Inimigos liberados antecipadamente ao liberar o segredo levarão 20% do seu próprio HP máximo como dano. Ai, ai, doeu, hein? Bastante. Ah, isso aqui tem um limitador em 1500% do limite superior do poder de ataque. É bacana, bacana, cara. Tem algumas habilidades bem legais aqui, cara. Ele é muito trabalho, é muito nessa parte, né? Aí, ó, que você pode ver que ele tem essa parte de sugar o personagem para cá. Tem a parte de recuperar. Aí o cosmo tem bastante interrupção, né? Gostei. Bacana. E aqui, o Crab, sei lá o que, ele aprende a repelir o alvo por 1 segundo. É 1 segundo, tá? A repelir o alvo em vez de 0,5. O intervalo de ativação de Crab e Fang, né? Builder, é reduzido em 1 segundo adicional. Então passa a ser o quê? 2,5, né? Cada 2,5, ele dá aquele... Esse Grab, Bang, Fang, né? Sei lá. O tempo de resfriamento de Deadly Amônia Underworld Wave, né? Foi reduzido em 25%. Após o lançamento, se o pequeno... O próprio pequeno universo atinge no máximo, ele será reduzido em 25% adicionais, tá? E aqui, ó. O líquido submudo da amônia do cadáver tornará o alvo incapaz de obter o pequeno universo durante 5 segundos. Aqui ficou legal, tá? Aqui é que ficou legal. Esse líquido aqui, né? Doido aqui, ó. Tornará o alvo incapaz de obter o pequeno universo durante 5 segundos. Isso aqui é muito bom, tá? Muito boa essa parte que eu gostei, tá? Vamos lá, galera. Tem habilidades bem interessantes. Depois eu vou ver se eu faço uma comparação. Faço um vídeo de comparação entre ele e o Máscara da Morte. A gente vai fazer uma comparaçãozinha bacana aí entre os dois personagens de câncer, né? Qual será o melhor? Enfim, cara, eu vou trazer um vídeo pra vocês sobre isso. Eu acho que vai ser bacana e interessante a gente ver. E, claro, galera, esse personagem é da saga Next Dimension. E tem outros e outros e outros e outros personagens para chegar. Aí temos já chegando, né? O Doko Divino, né? Que foi um personagem também bacana. É aí. O Aiole também, né? Como a gente já viu também que chegou aqui. O Diferentes, né? Com a armadura aí divina. E vão chegar vários outros personagens ainda. Estou na guarda ainda do Hades. Com a armadura dele de Deus, né? Que era a armadura real, né? Porque o Hades aqui está sem armadura. Vai estar chegando também provavelmente pra gente nessa saga Next Dimension, né? Eu acho que eles não trouxeram na outra saga pra trazer nessa. Porque aí acaba meio... O que é o Hades, né? A mesma armadura. Mas, enfim. Eu acho que é o mesmo personagem. Por isso que a gente não quiser trazer aqui. Deve ter sido isso. Mas a gente fica na guarda, galera. Essas aí são todas as habilidades do novo personagem. Deixa no comentário o que você achou desse novo personagem. Vai valer a pena investir? Não vai valer? Lembrando que ele é um personagem mais fácil de upar. Assim como o Suikyo de Taça, tá? É um personagem mais fácil da gente estar upando. Diferente, é claro, desse brabíssimo aqui. Que é de luz, tá? Então, é isso aí, galera. Se você gostou, se curtiu, deixa o likezão. Não esquece. O like ajuda pra caramba o canal a crescer. E até o próximo vídeo. Valeu! E até o próximo vídeo.